Um dos ladrões que roubou uma loja de celular foi preso menos de 24 horas. Leonardo, boa tarde. Conta essa história pra gente, amigo. Oi, holo, Ares. Muito boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde a todos que acompanham o BG. Pois é, ontem a gente trouxe aqui no Balanço Geral, ao vivo, a informação, então, de que uma loja de celulares foi assaltada em um bairro nobre aqui de Anápolis. A gente tem as imagens aí que mostram os criminosos entrando no estabelecimento. Um deles estava armado, ameaçando as vítimas, apontando a arma para as vítimas, enquanto o outro, com uma mochila, recolhia os aparelhos telefônicos, os aparelhos celulares importados, aparelhos caros. Em menos de 24 horas, então, a CPE de Anápolis, em troca de informações com a CPE de Lusínea, conseguiu chegar não só a um dos assaltantes, mas também aos receptadores. Quem vai dar mais detalhes dessa ocorrência é o Tenente Edgar Rocha, que está ao meu lado. Tenente, boa tarde pro senhor. Como que foi essa ação conjunta entre troca de informações da CPE Anápolis com a CPE de Lusínea? Boa tarde, boa tarde, Dolores. Após troca de informações, a equipe de CPE, por volta das 18 horas, conseguiu abordar um casal que estava em um fit Argo, de cor branca, no bairro Santo Antônio. Durante a abordagem e busca pessoal, foi localizado dentro desse veículo, quatro aparelhos celulares da marca iPhone, mais uma caixa bombox. Diante do conhecimento do roubo na data do dia anterior, a loja celular, de posse das informações, foi verificado o número de série desses aparelhos e foi constatado que esses aparelhos seriam os aparelhos roubados na loja celular. Em entrevista ao casal, um homem e uma mulher, foi localizado um terceiro no bairro Leblon. Então, as viaturas, as equipes, deslocaram o local, conseguiu localizar e deter mais um indivíduo. Esse, na garagem dessa residência, estava um fit, de cor preta, utilizado no roubo. Em entrevista, esse abordado confessou a equipe que participou do roubo. É o ladrão, é o ladrão. Foi localizado na residência outros aparelhos celulares, verificado o número de série, foi constatado que era um produto do roubo do dia anterior. Durante a busca veicular, esse fit CN de cor preta, foi localizado também sete peças de maconha. Além do roubo, o abordado também estava traficando. Foi localizado na residência também as vestimentas, o boné, a roupa que ele usou durante o roubo. Ele passou as informações do segundo autor do roubo, mas esse não foi localizado, tendo a detenção, então, de um casal, de três pessoas, sendo dois homens e uma mulher. Então, isso significa que os ladrões, os assaltantes, então, assaltaram a loja de celular e já tinha um casal de receptação. E como que isso aconteceu para chegar a informação até a Lusiana? Esses indivíduos que feituaram roubo já estavam oferecendo esses celulares que essa informação chegou em Lusiana. Durante uma abordagem a indivíduos de estudo suspeito em Lusiana, eles receberam essa informação que o pessoal estava oferecendo celulares e os celulares se encontravam em Anápolis. E esse indivíduo, durante uma foto oferecendo o celular, estava um fit Argo de cor branca. Diante dessa informação do Argo, foi intensificado o patrulhamento, seguindo as diretrizes do comandante da CPE, o Major Fabrício. Foi localizado esse veículo e durante a abordagem foram constatados os aparelhos, que eram produtos do roubo do dia anterior. Então, essas informações foram cruciais, tanto as imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comercial, quanto a pessoa que iria comprar os celulares lá em Lusiana. Foram de extrema importância, através dessa ação integrada, as equipes logaram isso em deter um dos autores do roubo e dois receptadores. Pois é, Luares, três pessoas presas então, viu? Um dos assaltantes foi detido então no bairro Santo Antônio e o casal de receptadores também foi detido. Está todo mundo na cadeia, um trabalho e uma resposta rápida dos homens da CPE de Anápolis no combate à criminalidade, Luares. Ô Leonardo, então na verdade, os camaradas praticaram o assalto, pegaram os telefones e anunciaram em grupos. Você tem grupo de receptador? Eles ofereceram esses celulares em grupo de receptadores, já que tinha um pouco de celular junto com o assaltante em um bairro e um outro restante de celular no outro carro nos receptadores? Isso, eles fizeram um total do roubo lá de aproximadamente 70 mil em mercadorias. Celulares iPhone, marca Xiaomi, caixa bombocos, além de uma arma de fogo que era de proprietário lá também. Como o valor da mercadoria era alto, eles conseguiam, começou a distribuir essas informações para vender os produtos rapidamente. Aí foi o erro deles, a gente conseguiu localizar eles nisso aí. Pois é, Luares, tentaram passar os produtos furto de assalto, então, de roubo, a polícia militar foi rápida, agiu rápido, conseguiu ligar as informações e prendeu essas três pessoas, então. Parabéns aos policiais da CPE de Anápolis, né? Agora é um absurdo, né, Léo? Criar grupo para vender mercadoria roubada, aí é demais, né? Mas ainda bem que a polícia estava atenta e bandido não faz carreira muito longa aqui no estado de Goiás. Obrigado, Léo. Bandido tem demais, agora não faz carreira muito longa aqui não, viu? E atenção agora você que está comigo aqui no Balanço Geral, um homem foi preso depois de furtar uma bicicleta cara, uma bicicleta de alto valor. Olha aí as imagens, você vai ver a ação do bandido, essas são fotos feitas em cima das imagens, né? Esse camarada aí, ó, ele foi flagrado por câmeras de segurança. Esse homem, né, levou a bicicleta, a bicicleta cara, aquela coisa toda. Saiu bonitão ali na bicicleta, sabe o que aconteceu? Ele foi preso cerca de uma hora depois do crime. E olha aí a bicicleta que foi recuperada pela polícia, gente. A polícia conseguiu recuperar a bicicleta que foi furtada por esse camarada. Ou seja, parabéns. Olha a cara dele aí, ó. Olha a cara do bonitão aí. Foi pego pela polícia cerca de uma hora depois de ter furtado essa bicicleta, né? Só que um furto de bicicleta, meu amigo, é preso, é levado para a delegacia, na audiência de custódia. É bem perigoso o juiz dar até um vale-transporte para ele voltar para casa, viu? É bem perigoso o juiz dar um vale-transporte para voltar para casa. Afinal de contas, né, tem juiz em Goiás recebendo aí fortunas e fortunas e fortunas. Ou seja, o salário de juiz em Goiás é bom demais da conta, né? É bom demais da conta, né? Que não volte a cometer crime. Se voltar, a gente volta a mostrar a cara dele aqui no Balanço Geral. E aí